M.C.B.I. te apresentar E.Deporte CBA M.C.B.I. te apresentar E.Deporte CBA M.C.B.I. te apresentar E.Deporte CBA 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 a palavra de papapia tocante prestação de nossa seleção do Gold Cup. Eu acho que eles ganaram 1-0, também como hoje, nós tivemos uma boa chance na primeira half, mas eles ganaram 2-0, e nós sabemos que eles têm uma boa equipe, mesmo que talvez esteja não é o melhor 11, mas eu acho que nós lutamos para o nosso país, nós mostramos o que conseguimos, e eu acho que nós podemos fazer melhor, mas nós tivemos muita chance hoje, como você viu, nós tivemos muitas chances, mas não conseguimos. O que lezões você aprende nesse torneio que pode ajudar você em frente? Eu acho que a grande lezão é ser mais profissional, especialmente para todos os jogadores do time, porque esse é o nosso primeiro grande torneio, e nós sabemos como se agir com a nossa própria equipe em Europa, ou em onde estamos jogando, mas aqui, porque o caribbean cup parece ser fácil para nós, Então, nós estivemos mais divertido do que concentrado, e eu acho que esse foi o grande erro que fizemos aqui, mas ainda não, nós mostramos algumas qualidades, mas eu acho que nós podemos fazer novamente para a Copa do Gold Cup em dois anos, e então nós temos que fazer realmente para a próxima round. Muito obrigado, muito obrigado. E aí 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 militares de Ford em 2021. Se ele está em 23 anos, ele custa em Frankfurt 6 milhões de euros, assim a concretizar o traspasso. O Williams, nesse tempo, com o PSV, ganha duas ligas, duas canções de Becker e também três de Johan Cruyffs Hall, ganhando também 23 gols para o PSV. Galatasaray, aí ganha um acordo para o traspasso de Mariano Ford em Sevilla. O traspasso custa Galatasaray 4.5 milhões para a defensa de uma banda direita. Mariano, lá em um contrato de três anhas, ele ganha 2.3 milhões para a temporada. Anha passada com Sevilla, Mariano, de 31 anhas, a 1 a 29, e vai de liga para a equipe de Sevilla. Bayern Munich, a confirmar com AC Milan, ele está interessado em mediocampista português, Renato Sanchez. Sanchez, a move, aí é passada de Benfica para Bayern Munich, depois de Itaba, tem uma tremenda prestação da Eurocopa 2016, e está ganhando prêmio de Golden Boy, que vai para a promessa de Oben, com mais melhor a destacar durante a temporada, ele está ganhando aqui, em ano 2016. Pero ano passado, por motivo de lesión e inefectividade, ele não vai resaltar, tem Bayern, que é o AC Milan, tem um interesse de Oben, e ainda, apenas 19 anos. Mariano, o sur está AC Milan, movendo duro, e contratando Oben, e acaba, não tem 10 Oben contratar, e com o Sánchez, que está tentando, um adulto, muito interessante, para o futuro mais. Chelsea, não está clapa? Todo o salário de Belga, já é que Ferreira Carrasco, para se não convencer, para escoxar para Chelsea. Carrasco, de 23 anos, é um adulto de Atlético de Madrid, pero Chelsea, o que é dê um contracto de 5 anos, para virar um adulto de Chelsea. Antonio Conte, diretor técnico de Chelsea, o que é reforçar o ataque, com vista para a próxima temporada, e a mira Carrasco, como um bom reforço. Quedando um rato com Chelsea, Chelsea, que é um centro de delantero novo, e está mencionando, Pierre Emerick Aubameyang, de Borussia Dortmund, como um possível reforço. Diego Costa, delantero principal da temporada passada, no está clapa, vai lá, e o club mirando, o problema que tem, entre sua persona, e também, o diretor técnico, Antonio Conte, e Aubameyang, o que é um ideal para o emplacê, segundo a fonte de Chelsea. Aubameyang, o que é Chelsea, o que é que se trata, de um máximo goleador, da Liga Alemã, da Liga temporada passada, e um delantero, com tremendo rapidez, e também, um bom jogo para o gol. Lá, nós finalizamos o boletín, com o resultado de Wimbledon, que é o ganador, de tanto, excepção de dama e cabalheiro, está conhecido. Lá, nós começamos com o dama, que é o Garbín Muguruza, e o venezolano, nacionalizado espanhol, a gana de Vines Williams, com o score de 75 e 60, e assim, na vira campeão de Wimbledon. Muguruza, a primeira dama, para ganhar o Romano Williams, de um final de Grand Slam. Grand Slam, tem quatro competências, grande de tênis, que tem anualmente, não está para pegar, de Australian Open, French Open, que está a chamar, Roland Garros, e Wimbledon, e também, e US Open. Na 2016, ela ganha a Serena, de um final de Roland Garros, e agora, ela ganha a Vines, de um Wimbledon. Também, a primeira, é de dois dama, pagando um set 6-0, de um final de Grand Slam, contra a Romana Williams. É só que, a primeira título de Wimbledon, para o Muguruza, é de dois Grand Slam, de sua carreira, depois de ela ganha, Roland Garros, na 2016. E, e, o caballero, é eterno, Roger Federer, ganha de Marine Sillich, 6-3, 6-1, 6-4, e assim, vira campeão de Wimbledon, secção de caballero. Roger Federer, com 35 anos, e 342 dias, tem um homem de mais edade, para ganhar Wimbledon. E, a tênis, está unindo o mês, com Rafael Nadal, como, é o único tênis, que ganha um Grand Slam, 8 dias ou mais, Nadal ganha de Roland, ganha de 10 dias, e agora, Federer, ganha de 8 vitórias, de Wimbledon. Federer, a primeira, promete, tenista masculino, de 41 anos, também, para não perder um set, durante Wimbledon. Increíble, com Federer, com seus 35 anos, a lograr esse ano, assim, durante Wimbledon. e com o último informe, que não seja na final, de E-Deporte, CBA. Um feliz anoche. pausa brevi, Jesus de Vecchio. Swat Machine Modern, mesa.